Um dia lindo para estar vivo Amor Vesti-me de um fato azul escuro, gravata cor de rosa Meu mundo no momento era o mar de rosas Eu pus-me então no carro, para lá vou deixar chegar O carro esteve a complicar-me por falta de combustível Mas com o amor falar mais alto Obtenho logo pela bicicleta, man Posto no caminho, as rosas murcharam Estive a pensar o que é que eu falo, meu amor Mas como o meu amor é puro, que nem preta refinada E panela de bar, purificada sete vezes Eu não tive medo de ensaiar Quando lá chegar, dizer para ela então Meu nascer do sol, quer casar comigo Que essa é minha esposa bem bem Mas quando lá cheguei A emoção tomou conta de mim Perdi as palavras e só disse Meu botão da rosa, quer casar comigo Que essa é minha esposa bem bem Meu botão da rosa, quer casar comigo Que essa é minha esposa bem bem Meu botão da rosa, quer casar comigo Que essa é minha esposa bem bem Eu não posso negar que eu te amo, baby Eu não posso negar que eu te amo, baby Eu não posso negar que eu te amo, baby Eu não posso negar que eu te amo, baby Eu não posso negar que eu te amo, baby Eu não posso negar que eu te amo, baby Eu não posso negar que eu te amo, baby Eu não posso negar que eu te amo, baby Meu botão da rosa, quer casar comigo Que essa é minha esposa bem bem Meu botão da rosa, quer casar comigo Que essa é minha esposa bem bem Meu botão da rosa, quer casar comigo Que essa é minha esposa bem bem